Moto-fretistas que escolheram trabalhar apenas com chamadas por aplicativo de celular não se arrependem. Segundo eles, o ganho no final do mês dobrou. Mas o sindicato da categoria é contra esse modo de prestação do serviço. A alegação é de que esses profissionais estão trabalhando na informalidade. Pilhas de papelada. É, esta empresa de engenharia no Pacaembu precisa de pelo menos um motoboy por dia para entregar tanto documento na cidade. Para economizar tempo e dinheiro, o gerente usa este aplicativo de entregas que funciona totalmente pela internet. A maior facilidade para a gente é que eu já jogo essa despesa no centro de custo do departamento que está fazendo a solicitação. Então isso agilizou muito o nosso trabalho e facilitou muito o controle. Nosso gasto caiu em torno de 40%. Esse serviço de motoboy funciona completamente pela internet e segue a mesma lógica dos aplicativos de táxi, por exemplo. Então primeiro o cliente se cadastra no site, aí ele pede pelo motofretista mais próximo dele, já recebe a confirmação e o valor que vai ter que pagar pela entrega. Eu compenso muito mais do que trabalhar numa firma que você trabalha por mês, tem que ter horário para chegar, horário para sair. E no aplicativo você trabalha na hora que você quer. E enquanto o Dante conversava com a gente, no celular dele não parava de pipocar pedidos de entrega. No aplicativo, se a gente batalhar legal mesmo, de trabalhar das oito às seis da tarde, chego a tirar cinco mil reais, tranquilo, sem nenhum defeito, nenhum erro, alguma coisa a mais. Enquanto aqui na empresa, dois mil reais. O Thiago trabalha no ramo de motoboy há 14 anos, mas há dois ele só faz entrega pelo aplicativo. Por sinal, você acabou de receber um chamado, né Thiago? Isso, exato, vou fazer uma coisa de retirada na Avenida Paulista, da Consolação, para ser mais exato. E lá foi o Thiago para a Consolação. Quem chamou foi a Joelma, desta clínica médica, que assinou tudo direitinho e despachou a papelada. É melhor do que você ligar e passar, às vezes, a pessoa do outro lado anota o endereço errado. Então, aqui você consegue colocar o endereço que você quer, a pessoa que você tem que procurar vários endereços, se for necessário, se ele tem que voltar aqui. E você já vê o valor que sai no final da corrida. Mas quem não está feliz com o crescimento é o Sindicato dos Motoboys. O presidente diz que não é contra a tecnologia, mas defende que haja regulamentação do vínculo entre o motoboy e o aplicativo. No âmbito geral, na parte que rege as questões trabalhistas, que seja aplicado à CLT, entendeu? De maneira que é aplicada para as outras empresas que atuam no segmento. Porque qual é a diferença de uma empresa de motofrete com uma empresa de aplicativo? É que a de motofrete, você pede o serviço de motofrete por uma ligação. A de aplicativo, você pede pelo celular, entendeu? Pela mensagem que você envia pela plataforma, pelo aplicativo. Vamos ver aí, vamos ver se o próximo. É o próximo. É o próximo. Obrigado.